Fala, nação Tricolor! Espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês. Vamos falar de vários assuntos hoje. Vamos começar falando de paralisação do Campeonato Paulista, que acabou de rolar. O governador Dória deve anunciar amanhã, quarta-feira. O assunto que eu sei que vocês vão mandar, e tá todo mundo tipo, fala desse assunto. Martin Benitez, que agora está no Vasco. Segura a imprensa Argentina, está quase fechado com São Paulo. Vou trazer todos os detalhes dessa negociação e da atual condição contratual do atleta. Vamos falar de dívida milionária com Daniel Alves. Em que pé está essa dívida? Em que valor está essa dívida? Vamos falar de Milton Cruz, que após cinco anos volta ao São Paulo. O Maurício Amalho deu aquela intermediária. E pra ele voltar teve que reduzir o salário e abrir mão de mais de dois milhões de reais pra receber na Justiça, com o São Paulo já condenado. Vamos falar do Toró, que tá indo embora pro esporte. E claro, vocês estão me perguntando nos comentários faz tempo. Vamos falar de Patrocínio Master. Se você não me conhece, eu me chamo Laila Reis. Eu estou à frente da equipe do SPFC.net, tanto no portal, quanto no canal. E agora, bora falar de notícias. Galera, vamos começar falando de assunto bom, porque assim, daqui a pouquinho vai ficar meio pesado, que a gente vai falar de paralisação de futebol. Então vamos falar da entrevista do Carlos Belmonte, que é o conselheiro e diretor de futebol ao mesmo tempo. Tem um outro diretor executivo, mas esse era parte dos conselheiros, vocês sabem como funciona. E ele deu uma entrevista pra Rádio Bandeirantes hoje de manhã, falou de diversos assuntos, entre eles, contratações e reforços. E aí ele, sem querer, deixou soltar, falou, revelou, né? Falou, olha, gente, nós temos interesse no Martin Benitez. A gente entende que não é fácil a contratação dele, porque ele acabou de renovar o empréstimo com o Vasco. Mas a gente está tentando alguma coisa junto com o Independiente, que é dono dos direitos do jogador. Daí, na imprensa argentina, algumas horas depois, saiu a notícia de que o São Paulo já tem um pré-acordo, nada assinado, mas já tem um pré-acordo com o Independiente. E agora eu vou te trazer os detalhes de qual é a situação contratual deste atleta. Então, vamos lá, o Martin Benitez fez uma excelente temporada em 2017, lá no Independiente, lá na Argentina, conquistou a Copa Sul-Americana, ergueu taça, no Maracanã, em cima do Flamengo, na conquista. Foi um dos protagonistas dessa conquista, então já tem uma identidade com o São Paulo, gosta de vencer o Flamengo, gosta de calar o Maracanã, enfim. E aí, depois disso, ele foi com o famoso por ser um jogador de temporadas irregulares, porque numa temporada foi assim avassalador e na outra temporada caiu. E aí, ele teve uma queda de rendimento, até que no final de 2019, chegou a sair vaiado de um jogo e redecidiram para o empréstimo, onde ele acabou indo para o Vasco. Chegou no Vasco, ficou a temporada inteira no passado, caiu nas graças da torcida, acabou ficando fora só algumas rodadas, exatamente por causa da renovação contratual, que eu vou tirar os detalhes agora. Valor de mercado, vamos lá, está estipulado no contrato com o Vasco, que se o Vasco quiser comprar o jogador, ele tem que pagar 4 milhões de dólares. Desse valor, o Vasco já antecipou 250 mil dólares agora, em janeiro, para conseguir a renovação que vai até junho deste ano. Porém, existe uma cláusula de venda que entrou em vigor agora, dia 1º de março, que permite o Independiente a negociar o jogador com qualquer time que tenha interesse, desde que o time vai lá, o clube vai lá e faz uma proposta. Daí, os argentinos têm que ir até os cariocas e falarem, olha, a gente recebeu essa proposta de X valor, você tem como igualar nessas condições ou em condições melhores? Se não tiver, o Vasco perde o jogador, mas tem a prioridade nessa negociação. Como o Vasco não estava conseguindo nem a renovação, ficou algumas rodadas sem o jogador, e vocês sabem como é que está a situação no Vasco, passou por toda uma... se você não sabe, num outro vídeo eu te conto, não nesse canal. Passou por fortes crises políticas, mudanças presidenciais, etc. E daí, não conseguia nem renovar com o jogador, imagine que vai conseguir ser superior numa proposta de compra. Então, realmente, há grandes chances do São Paulo fechar com este jogador. Eu acredito mais na imprensa argentina do que no diretor de futebol, que sempre vai, de fato, negar. O jogador está muito próximo. Vamos falar dos números dele. Lá no Independiente, onde ele foi revelado, subiu da base, ele fez 203 jogos e 31 gols. No Vasco, 26 jogos e 2 gols. E é apelidado como Ben 10, quero saber a sua opinião. Ele aqui é um meio armador, foi chamado de belíssimo jogador, articulador pelo diretor de futebol. Comenta aí o que você acha que seria bom, vai agregar ao elenco do São Paulo. Galera, vamos falar de Daniel Alves. Belmonte também falou. E agora, o que eu vou trazer do Daniel Alves é a divergência de valores, ok? O Belmonte falou em entrevista. Olha, o São Paulo deve 9 milhões de salários da temporada passada, que a gente teve que cortar o direito de imagem dele. Na época de pandemia, paralisação de futebol de novo. Não vou nem entrar agora nesse assunto. Em janeiro, saiu uma matéria do Jorge Nicola dizendo, olha, existe uma divergência de opinião do São Paulo com o Daniel Alves. O Daniel Alves entendia que o São Paulo devia 14 milhões de reais para eles. Isso porque quando começou a pandemia, o São Paulo parou de pagar 1 milhão de reais, que significa os direitos de imagem mensais. Olha a ideia do São Paulo, pagar 1 milhão de reais em direitos de imagem para um jogador. E aí começa aquela história que ia vir a Dasmi, que ia trazer gente para pagar esse direito de imagem com ação de marketing, enfim, deixou isso tudo para lá. E na CLT, na carteira dele, 500 mil era de salário. E ele ia receber esses 500 mil. Só que com a pandemia, ele recebeu, não recebeu nem 1 milhão de direitos de imagem e recebeu só metade dos 500 mil. Então, ficou uma divergência em janeiro de quanto que o São Paulo realmente devia. Ficou uma história de 14 milhões ou 3 milhões. Olha que diferença enorme, gente. Tipo, não é 500 mil que está faltando aí. Não é dinheiro de pinga. É uma baita diferença. E aí o Belmonte chegou e falou assim, 9 milhões é o valor exato que a gente deve para o Daniel Alves. A gente está tentando uma conversa com ele para ver qual é a melhor forma de sanar essa dívida. Mas a gente curte o futebol dele. Ele é o primeiro a chegar nos treinos, o último a sair. Tem muito comprometimento. Sempre passa para a gente que quer permanecer no São Paulo, que quer dar o melhor em campo. E a gente está feliz com ele e o Crespo também. Quero já a sua opinião. Vai vir um especial. Eu prometo o meu. Só falando de Daniel Alves. Quero a sua opinião sobre o Tantan. O que vocês acham do Tantan? Manda aí embaixo nos comentários. Só que finalizando, daqui até o final do contrato do Daniel Alves, que é até dezembro de 2022, o São Paulo ainda deve mais de 30 milhões, quase 40 milhões. Está entre os 30 e 40, porque eles não chegam aí num consenso. Entre salário, férias, décimo terceiro e direito de imagem. Está valendo a pena? Milton Cruz! Milton Cruz, depois de cinco anos fora do São Paulo, está de volta. E está de volta para fazer aquela dupla dinâmica com o Muricy Ramalho. Mas antes de voltar, o Milton Cruz, que tem ótima relação também com o Cazares, teve que abrir mão de quase 2 milhões de reais, para ser mais precisa, 1,8 milhão, 1 milhão e 800 mil, que ele tinha ganho na justiça, já com o São Paulo condenado a pagar em causa trabalhista, que ele entrou também, o Milton Cruz, tenho amizade com ele, posso falar. Milton Cruz, ele foi afastado pela gestão Leco, deixou o São Paulo em 2016, primeiro foi perdendo espaço, perdendo espaço, não viaja mais com a delegação, vai ficar aqui com a galera da análise, foi perdendo espaço, coisas políticas, vocês imaginam. E aí depois, de fato, deixou o São Paulo em 2016, entrou na justiça, com uma ação trabalhista, que foi a maior ação trabalhista da história que o São Paulo enfrentou. A maior ação trabalhista, que no total, tinha um valor de 28 milhões de reais. Só que foi condenado apenas a 1 milhão e 800. Quando você vê todo o valor de 28, 1 milhão e 800, fica pouca coisa. Só que ele estava pedindo horas extras, horas por trabalhar de domingo, trabalha com futebol, tem que trabalhar de domingo, o Milton Cruz acorda. Equiparação salarial, em relação aos técnicos, em que ele teve que substituir quando ele era interino. Então, se o técnico ganhava 1 milhão, ele fazia uma equiparação do salário dele com 1 milhão, durante aquele período que ele ficou interino. E aí, entre isso, ele pediu algumas outras coisas, alguns outros cálculos, mas essas coisas que não entraram na minha cabeça. Como ele ficou sendo muito ofendido, o torcedor caiu matando em cima dele nas redes sociais. O Milton Cruz falou, não, então eu vou abrir mão disso. Já deu a desistência oficial na justiça, o juiz já recebeu essa desistência dele, então não tem mais como voltar atrás. Teve que ter o salário reduzido, não voltou ganhando o mesmo que ganhava em 2016, e já foi anunciado, está de volta ao lado de Maurício Ramalho, junto na coordenação de futebol. Galera, eu vou falar um pouquinho do Banco Inter, para não ficar muito longo o vídeo, porque vocês estão perguntando bastante. Então, assim, o Banco Inter de São Paulo, que era patrocinador master da camisa desde 2017, anunciaram, agora é oficial, não é mais patrocinador master de São Paulo. Eles tentaram reduzir a oferta mensal, enquanto São Paulo queria aumentar. Eles que começaram pagando 1,5 milhão por mês, aí reduziram na pandemia, porém também renovaram, foram parceiros pra caramba nessa, e reduziram para 1 milhão, queriam descer para 580 mil mensais, que dava um total de 7 milhões anual. E o São Paulo tem que entregar 16 milhões nesse ano, num total de patrocinadores, não só no master, mas entendeu que esse valor é pequeno demais. A realidade do mercado de publicidade do futebol, durante a pandemia, desde o ano passado, está bem osso. Se vocês observarem aí na imprensa esportiva, Flamengo tem um monte de time, de clubes, que está perdendo patrocinador. A informação curiosa que eu queria trazer pra vocês sobre patrocínio master, a diretoria diz que já está falando com outras pessoas, mas é uma curiosidade, não vão lançar uma especulação tipo, ai não, a Laila falou que fulano, que o ALG está voltando. Não, não estou falando isso. Mas é uma informação curiosa. O atual diretor de marketing, que é o cara que está liderando as negociações com outras empresas, pra ver quem vai ser o novo patrocinador master, é ex-diretor de marketing da LG, da época que a LG patrocinava o São Paulo. E aí, por coincidência, as obras do destino, muitos anos depois, este cara, a convite do Casares, hoje é o diretor de marketing e lidera quem é que vai vir pra nossa camisa. Ele está na diretoria de marketing desde janeiro. Nessa, vamos dizer assim, migração de temporada, de presidência, o São Paulo já perdeu. O SPFC Chip, MRV, Urbano, Betisul e Banco Inter. Continuam com o São Paulo. O Cimento Cauê, Cartão de Todos, a Konami, que foi a exclusividade nossa aqui no canal, fui eu que lancei essa parceria, espero que vocês lembram. E a Gazin também. Então, assim, não estou falando que a LG está voltando, só estou falando de uma curiosidade. Quando a LG veio, o Casares que trouxe, que ajudava o São Paulo sendo diretor de marketing. E aí, já tem uma boa relação com ele. Gente, passando rápido assim, bem rápido por cima, o Toró foi pro esporte, tá? Jogou o clássico. Agora, essa semana, já está indo com o empresário dele pra assinar com o esporte. Ele estava na concorrência de quatro times. O Fluminense tentou o Toró, o Fortaleza tentou o Toró, o Esporte tentou o Toró, conseguiu. E o Bahia também, só que aí o São Paulo tinha pedido pra eles o Eric Ramirez. Como o Eric Ramirez está numa outra negociação envolvida, o Bahia falou, não consiga, o São Paulo falou, ah, então não interessa, eu tenho uma proposta melhor. Vai ficar lá por empréstimo até dezembro deste ano. Eu ainda não tenho os valores. E vamos lá. Antes de eu falar da notícia péssima, só rapidinho, que eu sei que vocês vão me perguntar quando eu olhar os comentários. O portal Mercado da Bola levantou de novo especulação do Alex Teixeira. A gente já trouxe a situação dele, que está livre no mercado, o time dele da China fechou, era o mesmo time que o Miranda. Então, se você não lembra do Alex Teixeira, eu vou pedir pro Rafa deixar aqui embaixo, o Rafa é nosso editor, o link do vídeo onde eu explico toda a situação contratual do Alex Teixeira pra não ficar repetindo de novo nesse vídeo. Agora, vamos finalizar com essa matéria. Gente, fiquei o dia inteiro acompanhando a guerra. Primeiro veio o Ministério Público e pediu, olha, governo do estado de São Paulo, paralisem o Campeonato Paulista, porque vocês estão tendo um aumento de número de casos muito grande, como não faz sentido ter lockdown no Campeonato Paulista ficar acontecendo, pensar nisso direitinho. A Federação Paulista de Futebol soltou uma nota oficial falando, olha, tem vários países aí que enfrentaram terceira onda, segunda onda de lockdown, com lockdowns super restritivos mesmo, com toque de recolher e continuaram com o futebol porque as pessoas ficam em casa, elas precisam de um espetáculo pra ver. Só que o governo do estado de São Paulo não concordou com a Federação Paulista de Futebol, vai acatar ao pedido do Ministério Público, saiu agora na rádio CBN pouco antes de eu gravar e amanhã deve ser feito o anúncio oficial pelo João Dória dizendo, mais uma vez, Repeteco e Replay estamos paralisando o futebol Campeonato Paulista. Pode deixar já sua manifestação aí embaixo, não tenho certeza, mas acredito, amanhã no próximo vídeo, eu já vou ter mais informações sobre isso, que o dia vai rodar com informação, mas acredito que nem o próximo jogo contra o Novo Horizontino no sábado a gente tenha, não vai ter a próxima rodada. É isso, galera. Espero que todos vocês estejam bem em casa e com muita saúde. Grande beijo. tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí